O que é rato? Põe, põe, põe Aos que não fazê ratos de trabalho Ai, meu rato Ai, meu rato Ai, meu rato Ai, meu rato Nha rato machuquilas, sovam-se pedofalia Se saia de casa e caça de antecatecia Traz ratos fêmeas É bebida cerveja, tudo é com minha espuma Tinha-se hoje é dinheiro e mamia pude soma Cabelo humano, pão fim de ano Cumpra um iPhone, é sanso na danha mano Irmãos bojudang, é ratos na casang Ranja-me-sinho de ratos pui na comida Ratinha-cuma-lhe-pesa e namoribida padida Ipadimas dos ratos na quarte Hey boy, amilati É falance-me se ratuera que naranja Elize na furté, bibi, vinha fuma yamba Só falam-se com ele, tanta manan emi de Siga-cula dessa parte, kata-mitipe Ai, meu rato Para furtá Para l'amor Para furtá Para malandro Ratuera, tu, ratu Para l'amor Ratuera, tu, ratu Para furtá Nha ratus Nha ratus Um por ontem é que é ratus A casa não é com o bico Nha ratus Nha ratus Nha ratus Nha ratus fêmea só furtá cabelo com sapato Nha ratus Nha ratus Nha ratus Nha ratus Ratozinha com o bico Cosme na pecador Rato miste queijo Rato miste beijo Rato dinha com o bico Garande mais cabelo Rato furtá moto Rato furtá caro Rato furtá avião e furtá bicicleta Ratozinha com a arte que lãs Nha ratus 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 Para furtar, para lamor, para furtar, como malandro, rato é, rato, rato, para lamor, rato, oh, rato, rato, para furtar Nha ratos, nha ratos, um por ontem é que é ratos a casa não com o bico Nha ratos, nha ratos, nha ratos, nha ratos, fêmea só furtar cabelo com sapato Nha ratos, nha ratos, nha ratos, nha ratos, nha ratos, bateu da furtada com sabina gato Nha ratos, nha ratos, nha ratos, ratos, nha cubico, gósmica, pecado Especialmente para todos aqueles que tem ratos na sua cubico, boy Ratos de Congo Bongo, não é vós Ratos de Mano Lacax, ratos de Mano Select, Manajer Zambita Bora onde é a solução para ratos na cubico, boy Ratos de cubico, de DJ Uvas, pastro negro Ratos de cubico, de Durosta, astrofung Especialmente para tudo, ratos de Guiné-Bissau Este boy polistar o ilahim Azera pelo menos TPG com dinos do rap Salute